Que levas e te vier, só a vez, veni, 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 conselhear, veni, 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 conselhear. Que levas e te vier, só a vez, veni, 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 veni Demi-l��, de um teatro pução Que é o herói, andei-se, e ele é o seu venido Veni-vendo, veni-vendo Veni-vendo, veni-vendo Seu Deus te abençoe. 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 Seu Deus te abençoe.